Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje a conversa vai ser com o vereador Alexandre Pinzão Vargas, do Republicanos. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos que estamos assistindo à TV Câmara nesse momento. Vereador, como o senhor avalia o seu primeiro ano desse novo mandato? O senhor que se reelegeu e já está no segundo mandato. Como o senhor avalia? Foi um ano ainda, estamos ainda vivendo a pandemia, esperamos que a gente já esteja no final da pandemia, mas o ano de 2021 foi um ano ainda de pandemia, com vários desafios. Como o senhor avalia o seu mandato? Além disso, Matheus, o ano de 2021, o prefeito Jorge Pozovão me convidou para ser líder do governo. E eu aceitei o desafio para tentar ajudar a minha cidade. Para as pessoas que não sabem, em 2020, aqui da Câmara de Vereadores, nós reunimos 21 vereadores, e nós temos aqui as emendas parlamentares de vereadores, emendas impositivas, que nós juntamos os 5 milhões que nós tínhamos de emendas e destinamos tudo para combate pelo Covid. Então, em 2021, me reelegi, o prefeito me chamou e disse, Alexandre, precisava da tua ajuda, porque assim, precisamos da Câmara para nós avançarmos na pandemia, avançarmos na vacinação, avançarmos nessas questões da pandemia, e eu aceitei o desafio. Então, para mim, além dessa questão da pandemia, que foi muito difícil para todos nós, nós aceitamos o convite para tentar e conseguimos, graças a Deus, ajudar a nossa cidade. E por que que, nesse ano, o senhor não seguiu como líder do governo? Foi um ano muito pesado, né, Matheus? Todos sabem aqui, em Santa Maria, que a oposição ao governo Jorge Pozzobon eram 15 vereadores, né? E nós éramos 6 vereadores da base do governo, e eu liderando os outros 5 vereadores, né? Então, foi um ano muito pesado, várias... Um pedido de impeachment, três CPIs em 15 dias, né? E que eu pedi para o prefeito para esse ano realmente dar uma aliviada, dar uma descansada e colocar outra pessoa, né? Para também fazer esse revezamento, já que, como falei, o ano foi um ano, além da pandemia, além de líder do governo, além de todas as questões aí, desse EPI, foi um ano muito pesado para mim. E eu não consegui cuidar do meu mandato. Então, a gente cuidou mais das questões da cidade, das questões de governo, do que do mandato. Qual é, hoje, né, para o telespectador que nós acompanha, o atual líder do governo, o vereador Gilvago Ribeiro, né, do PSDB, do partido do prefeito. Vereador, qual é, na sua concepção, o maior desafio, as principais características que um líder do governo tem que ter, né? Porque é um papel de articulação, muitas vezes, com a oposição, com a situação, né? Sim. São os projetos aqui, muitas vezes projetos importantes para a cidade, né? Eu vou salientar um projeto que está para vir, né? Veio até essa casa, do subsídio ali dos 3 milhões, né? Para que o transporte coletivo, a passagem de ônibus não aumentasse tanto, né? E agora, daí foi retirado o projeto e vai vir outro projeto, né? Além de subsidiar a passagem, nós queremos diminuir a passagem de ônibus, o valor da passagem de ônibus e também dar um reajuste para os cobradores que ficaram, né? Que é 25%, infelizmente, né? E os motoristas do transporte público aqui em Santa Maria, que fazem vários anos, né? Que eles não têm esse reajuste. Então, o governo vai mandar um outro projeto, aproximadamente 5 milhões de reais. Eram 3 para 5 para subsidiar esse reajuste dos motoristas e baixar o preço um pouco da passagem. Foi uma ideia que nós tivemos aqui na Câmara e, então, o líder do governo, hoje o vereador Divago, é um dos que articula, né, essa questão desses projetos de leis importantes para a nossa cidade, né? E claro que hoje, como vice-líder do governo, eu também faço esse trabalho, né? Um pouco mais debastidor, mas importantíssimo para a nossa população. Deixa eu lhe fazer uma pergunta de leigo, que com certeza o telespectador que nós acompanha pode ter tido também essa dúvida. Bom, baixar o subsídio da passagem, tranquilo. Mas qual é a garantia, por exemplo, nesse novo projeto que vai trazer um valor de autorização de crédito adicional, né? Autorizando o executivo a adquirir um crédito adicional especial no orçamento. Que garantia o executivo tem que as empresas, que são trabalhadores particulares, né? De empresas particulares, não são da prefeitura. Que garantia se tem que realmente a empresa vai repassar esses aumentos salariais. Isso tem que ser um acordo, né, entre a prefeitura e essas empresas e a Câmara de Vereadores intermediar isso, né? Como tu bem falou, né? Nós só vamos aprovar isso se for garantido, principalmente, baixar o preço da passagem, mas também um reajuste digno para os servidores, né? Então, isso é uma coisa que, como te falei, foi retirado o projeto, vai ser apresentado outro projeto e a articulação que essa casa tem para fazer em relação a isso é muito importante. Vereador, o senhor tem um projeto de 2021, que é um projeto de lei que institui no âmbito do município o dia do vacinador e inclui o calendário, inclui a data, né, do dia do vacinador no calendário oficial do município. Que data ficou comemorada o dia do vacinador, né? Dia 2 de outubro, se não me engano. 2 de outubro. E qual a importância, né, para essa profissão, né? Foi tão importante nesse período da pandemia ainda era, né? Eu sou servidor público como vocês, né, Matheus? Muita gente fala mal do servidor público, critica o servidor público, mas quem esteve na linha de frente dessa pandemia foi o servidor público. Foi ali o pessoal, o vacinador, eu fiz o vacinador, em homenagem realmente ao trabalho que eles fizeram, que estavam ali na linha de frente e muitas vezes pegavam o Covid e muitos deles, inclusive um superintendente da saúde, para quem não sabe, faleceu de Covid, né? Então, essas pessoas direto na linha de frente, que a gente chama no Exército, é infantaria, né? Que fica na linha de frente, trabalhando para realmente salvar vidas. Eu fiz o dia do vacinador em homenagem a essas pessoas, a esses servidores que ficaram lá e estão ainda, né, Matheus? E estão ainda vacinando as pessoas, estão ainda lá na linha de frente dessa terrível pandemia. E a gente agora, né, vereador, costuma pensar na Covid, porque é uma pandemia, né, que parou o mundo, né? Mas esses profissionais da enfermagem, técnicos da enfermagem, enfim, que fazem esse trabalho, eles vacinam não só contra a Covid, né? Vacinam contra várias outras doenças, enfim, então... Vereador, o senhor também tem um projeto que foi aprovado nesse ano, recentemente, que é um projeto que prevê a não incidência, né, prevê a não cobrança do IPTU para templos religiosos, mesmo que esses prédios estejam alugados. Queria que o senhor explicasse um pouco mais. É uma lei a nível federal que foi aprovada, né? Isso, foi mudada a Constituição, né? Foi uma emenda na Constituição nossa, né, a nível Brasil, né? E nós estamos somente adequando aqui a lei orgânica do município, né? Que tinha sempre uma dúvida em alguns municípios, e o caso é de Santa Maria, é essa dúvida. E aí o nosso senador, Marcelo Crivella, quando foi senador, né, do Republicanos, ele colocou como senador um projeto de lei para isentar os templos alugados também. Porque tem essa dúvida, que eram só os templos próprios, né? Mas o templo religioso que tiver alugado, que tiver um contrato de locação, que tiver um CNPJ, né? Nós temos entendimento também que teria que ter essa isenção, né? Já que o governo não ajuda praticamente as igrejas em nada. Não tem nenhum incentivo. Nessa pandemia, Matheus, aqui em Santa Maria foram cinco toneladas de alimentos que as igrejas entregaram aqui para as pessoas mais carentes. sem incentivo nenhum do município, sem incentivo nenhum do Estado, sem incentivo nenhum do governo federal, entendeu? Então, nada mais justo, né, que nós mudarmos a Constituição como foi mudado. E eu só estou moldando, né, regulamentando na lei orgânica do município aqui, para deixar uma coisa mais clara, no município de Santa Maria, isentando os templos religiosos, quando a gente fala, é templos de qualquer culto, não é evangélico só, não é só católico, é todo tipo de templo religioso, né? Nós estamos com a comissão formada, eu sou presidente da comissão, a vereadora Lucy é a relatora e a pastora Lorena, a vereadora pastora Lorena é a vice-presidente. Estamos já no final, já, do nosso relatório. Após o nosso relatório, nós vamos apresentar o relatório e vai vir para votação aqui em plenário, para regulamentarmos a nível municipal, né, os templos, a isenção dos templos religiosos em relação ao IPTU. Mas esse projeto já foi aprovado, né? Já mudou a Constituição. Já mudou. Já é uma emenda constitucional, então já vale para todo o Brasil. Se algum templo quiser entrar com pedido de isenção em todo o Brasil, já pode. Nós estamos só regulamentando aqui no município para não ter nenhum tipo de dúvida. Exatamente. Então, quer dizer que com essa nova medida, o templo mesmo que for um prédio alugado, ele vai ter isenção. Exatamente. E, por exemplo, se um templo religioso aluga para um outro fim também, segue o prédio e ter isenção? Não. Aí não. Ele tem que estar fazendo a prática da religião em si. Mesmo que for católico, espírita, evangélica, ele tem que estar fazendo aquela atividade e tem que comprovar com o CNPJ, como eu falei ali, a Prefeitura às vezes pede até a Ovará em relação a isso. Perfeito. Perador, o senhor também tem um projeto de sugestão, que até eu queria que o senhor explicasse como funciona isso, né? Porque através da emenda a gente não consegue decifrar. Que autoriza a contagem de tempo do período aquisitivo para os servidores civis da área da saúde e da área da segurança. Tem relação, a gente conversava, nós conversávamos antes do início do programa, tem relação com aquele congelamento no período da pandemia a nível federal, né? Isso. Foi congelado, né? Qualquer tipo de revisão, reajuste, aumento, mudança de classe, mudança de padrão, dentro do período da pandemia que foi um ano e oito meses, se eu não me engano ali, né? Então, todos os servidores foram congelados. Por exemplo, mudança de classe, aqui em Santa Maria nós temos, né? A cada cinco anos tu muda de classe. Então, tu tem 10% de reajuste no teu salário. Isso foi congelado, uma lei federal congelou. Só que o que aconteceu? Já foi aprovado lá no Congresso Nacional que o pessoal da saúde, os servidores da saúde, os servidores da segurança, descongela. Ou seja, vai contar esse um ano e oito meses, entendeu? Então, eu fiz um projeto de sugestão para a Prefeitura de Santa Maria, para o pessoal, os servidores da saúde e os servidores da segurança pública, para descongelar os seus salários em questão de tempo de serviço, em questão de mudança de padrão, mudança de classe. O senhor tem um outro projeto, né? Que com a mudança na idade da aposentadoria, o senhor está acrescentando aqui a nível municipal mais duas letras, digamos assim, que é para, como aumentou a idade para a aposentadoria, aumentar as categorias de avanço também, né, vereador? Para as pessoas entenderem, muitos colegas se aposentavam ali com 55 anos, né, máximo 60 anos, só que como tem colegas que se aposentaram com 55 anos, né, só que com a mudança na legislação, aumentando o tempo de serviço, aumentando a idade até 65 anos, eu fiz um projeto de sugestão para aumentar também duas classes, dois padrões, né, porque é justo, se tu trabalha até os 65, né, ainda infelizmente não fomos atendidos, nós esperamos que na reforma administrativa que a prefeitura possa fazer, que aumente também a mudança de classe dos servidores por esse motivo. E o senhor também tem projetos que tratam da reposição anual, que já foi dada pelo executivo de mais de 18% para os servidores, e eu acho que um pouco mais de 20% para os professores, né, e também está a questão do vale que ainda está pendente, né, vereador? Eu fiz dois projetos de sugestões, né, um nós já fomos atendidos, que foi o 18,89% de reajuste, que não é aumento, é reajuste, é percas da inflação do IPCA dos últimos três anos, 2019, 20 e 21, que deu um total de 18,89%, o prefeito acatou o nosso projeto de sugestão e deu esse reajuste aos servidores, né. Importante salientar também, né, Matheus, que o dos vereadores estava junto com o projeto dos servidores, que muitas pessoas não entenderam, se o vereador votasse contra, votava contra tudo, servidores e vereadoras. Se o vereador votasse a favor, votava o reajuste dos servidores e dos vereadores junto, então não tinha como tu separar, o projeto vem junto, a lei pede isso, que venha junto, né, e veio junto, ou tu votava a favor de tudo, ou votava contra tudo, né, então muitas pessoas nos criticaram nas redes sociais, que os vereadores aumentaram os seus salários, né, mas para elas entenderem que estava junto com o dos servidores. E aí eu pergunto, né, como eu sempre faço, se você estivesse no meu lugar, você ia votar contra também, o aumento, o reajuste, no caso dos servidores também, então não tinha como a gente votar contra, né, e foi explicado por alguns vereadores na tribuna isso, mas para deixar bem claro isso, né, e agora tem a do Vale Alimentação, né, o vereador não tem Vale Alimentação, tá, não tem Vale Refeição, só para as pessoas saberem, isso é para os servidores, né, e eu fiz um projeto de sugestão também para aumentar em 200 reais o Vale Alimentação dos servidores da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. E o Poder Executivo está analisando ainda? Pelo que a gente sabe, né, estão analisando e talvez eles possam mandar um projeto de lei para cá em junho. Junho. É, em junho, em relação a isso. Nós estamos aguardando os cálculos, né, eles estão fazendo cálculos lá, tem que ter dinheiro também, né, de onde tirar, tem que ter, de onde tu vai tirar o valor, mas para as pessoas entenderem que o Vale Alimentação dos servidores da Prefeitura hoje é 300 reais, é muito baixo e nós estamos tentando, né, aumentar para 500 reais. Tá certo. Vereador, o senhor integra duas comissões como os demais vereadores, né, cada vereador integra duas comissões permanentes a cada ano e as comissões que o senhor participa são a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça e também a Comissão de Políticas Públicas. De forma breve, como é que está o trabalho nessas duas comissões, comissões importantes da casa? Hoje, mas eu estava olhando ali a tramitação, hoje tem oito projetos para distribuir. Para as pessoas entenderem, né, Matheus, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, é a comissão, no meu modo de ver, uma das mais importantes, porque todos os projetos da Prefeitura, do Legislativo aqui da Câmara e dos vereadores, tem que passar pelo crivo da CCJ, que é a constitucionalidade, a legalidade, né, então tem que passar por ali. Então, como eu falei, hoje nós temos as 14 horas da CCJ e tem oito projetos para distribuir, então provavelmente um vereador vai pegar um e algum vereador vai pegar dois, porque são sete vereadores na CCJ, sendo que o presidente não relata. Então ficam seis vereadores para pegar hoje oito projetos, só no dia de hoje, né. Então toda terça-feira tem projetos para distribuir, a gente tem uma semana, ou no máximo 14 dias para relatar, para dar o parecer, então é uma comissão muito importante que a gente vem trabalhando ali bastante em cima disso e a Comissão de Políticas Públicas é aquela comissão para tudo, né. É lâmpada queimada, é falta de água, é falta de energia elétrica, é lâmpada queimada, ruas esburacadas, enfim, tudo que for de utilidade pública, né, de política pública, a gente vai até o local, a gente chama a população aqui, a questão do esporte também, que a gente teve uma reunião muito importante de duas horas ali com o secretário de esportes, explicando como que ele faz a divisão das quadras esportivas aqui em Santa Maria. O agendamento do CDM, né. O agendamento do CDM, o agendamento de outras quadras, eventos dentro das quadras, como é que é feito, então foi tirado dúvidas aqui de uma agremiação que estava, estava achando que estava com poucos horários nas quadras do Faisão, né, e aí foi tirado todas as dúvidas. Então tudo que é de política pública é a Comissão de Políticas Públicas. Vereador, o senhor falou das emendas impositivas, né, que no início da pandemia foi tudo destinado para o combate à pandemia, numa parceria com o Poder Executivo. E o ano passado, que emendas o senhor destinou para serem executadas esse ano? Eu sempre tento ajudar, Matheus, o máximo que eu possa, a saúde. Para as pessoas entenderem, 50% das emendas impositivas dos vereadores têm que ir para a saúde. Mas normalmente tem vereador que manda os 100% para a saúde, né. Claro que a gente tem outras pautas importantes, como a pauta do esporte, né, que a gente encaminhou, mas a gente encaminhou 126 mil reais para a UPA, para comprar três respiradores pulmonares ali, quando a pessoa é entubada, né, ou pré-entubada, ou antes de entubar. Então tu usa aquele respirador pulmonar, né, e foi um pedido do Michel, foi um pedido da UPA, de Santa Maria, e a gente destinou esses valores para a compra desses equipamentos. Destinamos também a consultório dos odontológicos para três unidades básicas de saúde, São José, Urlândia e... Agora eu esqueci, ali da Vila Esperança, do Antônio Rei, se eu não me engano. Esses três consultórios odontológicos, porque faltava ali um dentista, né, ou um consultório direitinho, né, tudo bonitinho. Cada um, se eu não me engano, é 18 mil reais, cada consultório odontológico. Então, destinamos esse ano também para a compra desses três consultórios odontológicos, odontológicos para as três UBS, 31 mil reais, Matheus, para a compra de medicamentos para a farmácia municipal aqui. Eu pedi ali a relação dos 10 medicamentos mais utilizados em 2021. Eles me mandaram a listagem dos 10, e a gente destinou uma emenda de 31 mil reais para a compra desses medicamentos mais utilizados, para tentar suprir um pouco mais ali. Mandamos também para o futebol amador, né, na realidade, veterano mesmo, né, futebol veterano, para as pessoas que não sabem, aqui em Santa Maria é o maior campeonato de futebol amador veterano do Brasil. Esse ano tivemos 71 times inscritos. Matheus dá mais ou menos mais de 1.700 atletas que jogam no sábado em todos os campos da cidade. Então, ajudamos em 100 mil reais para pagamento da arbitragem, né, desses jogos. Por quê, Matheus? Porque a gente sabe que muitas pessoas vêm de outras cidades de jogar aqui. Então, o pessoal pega ônibus, o pessoal vai no posto de gasolina, o pessoal faz fardamento, vai, come alguma coisa no X, um pastel. Movimento a economia. Movimento a economia. Tu pega um Uber, tu pega um táxi, tu pega um telemoto, né, tu pega um 99, tu pega um aplicativo. Isso movimenta a economia. Então, além disso, né, esses veteranos que é 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65 anos, todas essas categorias, o pessoal se cuida durante a semana, faz uma academia, ou seja, paga uma academia, movimenta a economia durante a semana também, né, e se cuida a sua saúde para poder jogar no sábado o campeonato. Além de ajudar também as famílias, né, dos árbitros de futebol, que serão as pessoas que vão receber esse valor, serão favorecidas, né, movimentando a economia no geral e cuidando, prevenindo a saúde. Então, é uma coisa que o meu próprio pai pediu antes de falecer, que o dia que eu pudesse ajudar o nosso amador, o futebol amador, o futebol veterano de Santa Maria, né, como falei, são 1.700 atletas diretos, né, eu faria e foi o que eu fiz esse ano. Vereador, estamos chegando ao final do programa, né, mas antes eu queria fazer uma pergunta seguinte. Quais temáticas para esse ano de 2022 o senhor pretende trabalhar? A gente trabalha em várias temáticas, né, Matheus? A gente está focando e vamos focar o esporte, né, que é uma temática que eu sempre defendi, né, porque eu gosto muito do esporte, né, e, por exemplo, mandamos um piso modular para o ginásio Oreco, né, o piso modular, para quem não sabe, é aquele piso olímpico, né, também estamos trabalhando na Comissão de Políticas Públicas na reforma do ginásio Oreco, na reforma do ginásio B do Faresão, que muitas pessoas não conhecem, conhecem só o Faresão. Existe o ginásio A, que é o principal do Faresão, o ginásio B do Faresão, onde o meu colega delegado Getúlio conseguiu uma emenda para fazer uma pista de skate fechada, né, usar aquele ginásio como pista de skate. Existe o ginásio B, que é o ginásio menor do meio, que ali também o vereador Tônio conseguiu um piso modular, né, para ter um piso novo no ginásio B, para a gente poder utilizar, e o ginásio D, né, então, e mais o ginásio São Marcos, o ginásio Guarani Atlântico e o ginásio Doreco, que nós estamos para também reformar. É uma temática muito importante para mim na área do esporte, que eu estou trabalhando juntamente com os vereadores, o vereador Gilvado, o secretário Gilvan, e agora nós vamos entrar de cabeça mesmo esse ano para tentar fazer com que se concretize, né, essas reformas, né. Também a minha pauta é a defesa dos servidores públicos, né, e eu vou continuar defendendo essa pauta, que eu sou servidor público. A saúde nem se fala, né, Matheus, a gente sempre tentando ajudar no que a gente pode, na saúde, tanto a UPA, tanto os PAs, né, e muitas vezes fiscalizando, muitas vezes sendo duro, né, mas sabendo que lá atrás, Matheus, do PA, das UPA, tem um profissional que está trabalhando lá, direto nesse período de pandemia, isso que a gente tem que entender. E mais ou menos essas pautas, né, Matheus, as pautas da defesa dos templos religiosos, né, que é uma pauta minha, que eu não vou desistir, né, que é a defesa da obra de Deus, dos templos religiosos, e a gente vai continuar. Tá certo. Muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, viu, e sucesso aí para o seu mandato, para o mandato de todos os 21 vereadores aqui da Casa Legislativa. Obrigado, Matheus, obrigado a todos os integrantes da TV Câmara, né, eu sempre falo, né, Matheus, que quando eu fui presidente em 2018, a TV Câmara ainda não era ao vivo, não era gratuita ao vivo na casa da pessoa, e foi onde a gente assinou a compra dos equipamentos aqui, a concessão, né, da TV Câmara, e hoje ela é ao vivo, né, para as pessoas que estão nos assistindo agora aqui, a pessoa não paga nada, está em casa, está pagando, porque a gente assinou aquele contrato da TV Câmara, e hoje ela é ao vivo, então, agradecer a todos os servidores da TV Câmara, né, que trabalham todos os dias conosco aqui, e se não fossem eles, seria impossível transmitir, né, nas sessões aqui. Certo, muito obrigado mais uma vez, gostaríamos de agradecer a você pela audiência, e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo, lembrando que a utilização de máscaras não é mais uma exigência aqui no Parlamento Municipal, então, neste programa, fica a critério dos participantes. Siga acompanhando a nossa programação através do nosso canal 18.2, das nossas redes sociais, e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho